Fala galera, seguimos aqui nessa festa incrível Feijoada do nosso parceiro e amigo Seba Vieira E olha só quem tá aqui gente Após dois anos sem reencontrar esse cara Que eu amo de verdade Eu amo esse cara aqui Meu parceiro Ronan Oliveira Seja bem-vindo ao nosso canal meu parceiro Eu tô muito feliz de estar aqui Depois de dois anos confinado Afastado, falando só pela rede social E tô feliz que o seu negócio tá seguindo Que sobreviveu, né? Que você tá se adaptando também Com toda certeza Essa pandemia teve um lado positivo pra gente Que foi exatamente esse lado da calmaria De sentar, de estruturar uma coisa Que já vinham me perguntando Por que que você não faz? E de repente a pandemia falou Agora você vai dar a segurada E vai estruturar isso daí direitinho Pra quando puder você chegar E aqui estamos nós com a JN Televisão Evento do Seba Três meses no ar Graças a Deus aí E entrevistando pessoas incríveis Como você meu parceiro Ah, eu fico lisonjado Sem nem o que falar De verdade Então, ó, três meses Que agora serão trinta, hein? Trinta anos Trinta anos de muito sucesso Eu tenho certeza Amém, amém Quando eu tiver evento Já sabe, hein? Tem que estar lá Com toda certeza Inclusive nessa pandemia Surgiu até uma mensagem inesperada No meu Instagram Que alguém veio conversar comigo Sobre futebol americano E Ronan Oliveira Logo, logo estará junto comigo aí No futebol americano, né? Meu parceiro Conta pra gente Como que vai ser pra você Essa nova experiência aí E eu posso ser de lighter back Até full back, hein? Você tá maluco Mas vai atropelar todo mundo, filho É poucas ideias Poucas ideias Pode me chamar de locomotiva Não, locomotiva a gente não pode não Não, locomotiva não pode não Porque já tem o Palmeiras Já tem o time em Minas Aí no Palmeiras A gente vai inventar um apelido pra você Vai, vai sair A gente vai inventar um apelido top pra você, irmão Fala pra gente, irmão Esse período confinado Como você falou, né? Você vinha aí fazendo bastante trabalho também Tinha bastante planos, né? Como que foi pra você Ter ficado confinado aí Sem poder ver as pessoas que você mais ama? Então, foi difícil Mas aí eu encontrei uma pessoa Que eu amo demais Que é a Cel, casei Olha Maravilha Recebi uma oportunidade muito boa Em época do confinamento Pra me preparar e tudo E hoje eu tô trabalhando com o Netinho de Paula No programa é da gente Então, apesar dos pesares Foi positivo no final, né? Com toda certeza A gente tá bastante feliz Por esse trabalho seu com o Netinho de Paula A gente sabe o quanto você tá batalhando O quanto você merece Tá com pessoas do nível de Netinho de Paula Que você é um cara incrível O carinho que quando você chega nos eventos Todo mundo tem por você E você também é uma pessoa Que sempre recebe todo mundo Literalmente falando Pessoal, é todo mundo Com sorriso no rosto Ele brinca Ele conversa Ele tira foto E é um cara que não é à toa Que tá onde tá Né, meu parceiro? É, porque tem que ser assim mesmo, né, gente? Depois Olha O T'Challa lá no filme De Wakanda, né? Pantera Negra Ele fala que em época de crise Os tolos levantam muros Os sábios Pontes Então a gente tem que realmente Ponte Sorrir Tentar ver o lado positivo Apesar dos pesares, né? E assim Dois anos sem ver todo mundo Seba, obrigado por fazer esse evento Esse evento cultural, né? Oitavo já Troféu cultural Porque a gente teve essa chance de se reencontrar Obrigado, Seba Foi incrível, viu? Com toda certeza Inclusive nós tivemos em Acho que foram dois eventos com o Seba Esse ano Que ele organizou Foi o aniversário da filha da Miúcha Da Valentina E também foi o Oscar do Funk E a gente sentiu muito a sua falta Falar Caramba, como assim o Ronan não veio? Como assim ele não veio, né? A gente ficou triste em saber que você não tava lá Mas a gente também super entendeu Né? Todos esses motivos e tal A gente tava realmente se resguardando Aos pouquinhos estamos retornando, né meu parceiro? Isso mesmo Eu ainda não tava vacinado Agora tô Duas vacinas Tá show de bola E agora tá na hora de retomar todas as coisas Estamos aí em vias de endemia, né? É quando a gente empata com o vírus Tava em pandemia O vírus tava ganhando Agora a gente tá empatando com ele Então a vida vai voltar ao normal Então isso é bom, né? Ainda não tá 100% 700 pessoas morrendo por dia Isso é muita coisa pra um vírus só Mas logo logo a gente pelo menos empata Com toda certeza, meu parceiro Eu quero te agradecer por essa entrevista incrível É sempre bom chegar no evento Encontrar você É uma pessoa super alto astral Você, a Aritana O Daniel O Paulo A Janaína A Angélica Todo mundo aqui É uma grande honra realmente receber vocês Vocês são pessoas incríveis Parabéns por todo o sucesso que vocês estão fazendo E eu tenho certeza absoluta que Deus vai continuar abençoando grandemente Não só a vida profissional Como a vida pessoal de vocês também Eu não preciso nem dizer que as portas do nosso canal Estão mais do que abertas pra você, né, meu parceiro? E é recíproco Você sabe, né? Que você mora no nosso coração E tudo que é nosso é seu Tamo junto, irmão E depois da entrevista top A gente fica por aqui Daqui a pouco tem mais entrevistas, galera Valeu! Tchau, tchau Tchau